Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é aplicações do Teorema de Pitágoras. Vamos ver onde que nós usamos isso, por que será que nós estamos aprendendo. Então aqui uma das aplicações é as proporções dos triângulos retos, triângulos retângulos. Por que o Teorema de Pitágoras serve só para o triângulo retângulo? Então aqui, por exemplo, é um prédio, todos aqui com ângulos retos. Dá para ver aqui pequenos triângulos retângulos constituídos no prédio. Agora uma aplicação que não está visível no nosso dia a dia, mas faz parte de toda hora. Isso aqui vê num curso de técnico em eletricidade, que é um pouco maior que o ensino médio, antes da faculdade. Ou num engenheiro eletricista, com curso de engenharia elétrica. Isso aqui, estão vendo esse W? É a potência em watts. É o que cobra, a empresa de energia elétrica cobra na nossa casa, o que a gente consome em watts, que é a energia elétrica. No caso aqui. Então aqui, são três tipos de potência. Essa potência ativa é o que a gente usa mais em casa. É que faz acender a luz, aquecer o chuveiro, o ferro. Essa aqui, a potência reativa, é quando tem um motor elétrico que faz girar. Na nossa casa nós temos. Que é o liquidificador, batedeira, só que são motores pequenos. Então, essa potência reativa, a empresa de energia elétrica nem cobra das casas. Isso aqui, elas cobram de indústrias que têm máquinas maiores, que acabam consumindo. E isso aqui, é a soma, a continha de mais, a soma dessas duas. Só que potência é uma grandeza vetorial. Então, grandeza vetorial se calcula pelo teorema de Pitágoras. Então, para achar essa terceira potência, a potência aparente, que é a soma das duas, tem que ter o teorema de Pitágoras. Então, essa é uma aplicação que está no nosso dia a dia, mas a gente não sabe. Vamos aproveitar que tem outras fórmulas, que dá para ver mais aplicação da matemática. Tem um ângulo, nós estudamos ângulos. Aqui tem divisões. Aqui nós temos uma aplicação. Onde que eu uso raiz quadrada? Aqui. Em muitos outros lugares. Isso aqui é só um pouquinho do que usa a matemática. Só um pequeno exemplo. Aqui tem um número elevado ao quadrado, uma potenciação. Aqui, mais um exemplo de potência reativa. Aparece no transformador do pote. Acho que todo mundo já viu isso aqui, né? O transformador, ele serve para aumentar. A gente fala no popular a tensão, né? A tensão não, no popular é a voltagem. O termo técnico é a tensão. Ela serve para aumentar ou diminuir. Que aqui no pote está muito alto. Então, para chegar na nossa casa de 110, 127 volts, tem que ter isso aqui. Isso aqui é dentro do transformador. Está vendo que tem um monte de fio enrolado? Esse fio enrolado, que traz um campo magnético que faz a potência reativa. Isso aqui é um motor elétrico por dentro. Está vendo que tem um monte de fio enrolado também? É isso aqui que traz aquela potência reativa daquele slide. Agora, outra aplicação no Teorema de Pitágoras, na área do triângulo equilátero. Então, antes de falar a aplicação da área do triângulo equilátero, vamos relembrar a área do triângulo comum. Aqui a gente faz essa formulinha. A área é base, esse B é de base, que é esse aqui de baixo, vezes a altura, que é a H. A altura na matemática é H, que vem do inglês. Eu não sei pronunciar, acho que é height, não sei. A pronúncia, eu não sei, mas a H da altura vem do inglês. Vamos pegar um exemplo. O exercício foi tirado do site Brasil Escola. O triângulo a seguir representa um triângulo que está impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23. Calcule o valor que será gasto com esse procedimento. Então, aqui para eu calcular quanto que vai gastar para impermeabilizar, eu tenho que achar a área. Sempre que o exercício fala metro quadrado, centímetro quadrado, eu sei que vai ser a área. Então, o triângulo é esse. A base é o 15 e a altura é o 20. Sempre a altura vai formar um ângulo de 90 graus com a base, o ângulo reto aqui. Então, aqui temos a fórmula. No lugar do B, eu vou colocar o 15. No lugar do H, eu vou colocar o 20. E esse 2 é da fórmula. Então, vai ficar 15 vezes 20 dividido por 2. 15 vezes 20, 300. 300 dividido por 2, 150. Então, essa daqui é a área. Agora, eu quero saber quanto que vai gastar. Para saber quanto que vai gastar, eu vou pegar o 9,23. Cada metro quadrado é 9,23. E multiplicar por 150. Então, o valor gasto vai ser 150 vezes 9,23. Que vai dar 1.384,50. Outra aplicação do teorema de Pitágoras é no triângulo equilátero. Vamos fazer uma breve revisão do triângulo equilátero. Equilátero, equ é igual e látero é lado. Então, são os três lados com medidas iguais, três lados congruentes. Aqui, chama de L, de lado. Sempre no triângulo equilátero, não importa o tamanho dos lados, sempre os três ângulos vão valer 60 graus. Isso num triângulo equilátero. Estão vendo que eu traço essa na altura aqui? Vai dividir esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. A altura formando um ângulo reto aqui, né? Esse lado aqui vai dividir em dois tamanhos iguais, medidas iguais. E esse ângulo de 60 vai dividir em duas partes iguais de 30 graus. Agora, pelo teorema de Pitágoras, nós conseguimos encontrar, demonstrar que a altura, as três alturas de um triângulo equilátero, a altura à distância de um vértice até o outro, em linha reta, formando um ângulo de 90, as três alturas vão ter o mesmo tamanho. E a gente consegue demonstrar isso pelo teorema de Pitágoras. Outra coisa que o teorema de Pitágoras consegue demonstrar é a altura de um triângulo equilátero e a área de um triângulo equilátero. Lembra que essas duas fórmulas servem apenas para um triângulo equilátero. Então, aqui, aqui a altura, né? H de altura é igual a lado vezes raio de 3 dividido por 2. E aqui a área é o lado elevado ao quadrado, raio de 3 dividido por 4. Exercício. Você estudou os procedimentos para calcular a área de um triângulo qualquer. Vamos agora usar o mesmo procedimento para calcular a área de triângulos equiláteros. Eu vou calcular de dois jeitos, do jeito tradicional, que é a base vezes a altura dividido por 2, e pela fórmula da área que a gente viu no slide anterior. Ele quer saber, o item A, qual é o comprimento da altura desse triângulo. Então, vamos usar aquilo lá. Ó, esse, aquela parte aqui, a altura divide esse lado em duas partes iguais. A base aqui vale 8. Então, a altura aqui... Vai dividir o lado em dois tamanhos iguais de 4. Aqui é o H, a altura. Para achar essa altura, temos que usar o teorema de Pitágoras. Vamos pegar esse triângulo. A hipotenusa é o 8. Vai ficar o seguinte. Hipotenusa ao quadrado, sempre vem primeiro aqui, é igual. Um cateto ao quadrado, que é o H, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 4. 8 ao quadrado é 64, que é 8 vezes 8. O H eu copiei. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Vamos deixar o H isolado para saber o valor dele. Vamos pegar esse 16, passar para o lado esquerdo do sinal de igual. Como ele é uma conta de mais, vai passar para cá fazendo uma conta de menos. Então, era mais 16, ficou menos 16. Então, 64 copiou, menos 16 é igual a H ao quadrado. 64 menos 16 dá 48, copiou H elevado ao quadrado. Eu vou trocar os dois de lado ao mesmo tempo. O 48 e o H ao quadrado não interferem no sinal, porque eu troquei os dois ao mesmo tempo de lado. Então, aqui, extrai a raiz quadrada dos dois lados, do H ao quadrado e do 48. Simplifico o 2 do expoente com o 2 do índice da raiz, que vai dar H igual a raiz quadrada de 48. Posso fatorar o 48, como 48 é par, escolho o 2. 48 dividido por 2, 24. 2 mais uma vez, 24 dividido por 2 dá 12, que é par. Então, escolhemos o 2. 2 dividido por 2, 12 dividido por 2 dá 6. 3, mais uma vez o 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, só posso colocar o 3 aqui, né, para dividir o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Separo de dois números iguais. 2 número 2, coloca dentro da raiz como 2 ao quadrado. Esse aqui é a mesma coisa. O 3 está sozinho, coloca ele elevado a nada aqui, raiz quadrada de 3. Agora, eu posso simplificar o expoente com o índice. Tiro o 2 da raiz, vai ficar 2 vezes 2, vezes raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3 é a altura. Isso aqui é sem eu saber aquela fórmula. Agora, aplicando a fórmula. Lembrando que só serve para o triângulo equilátero. A fórmula é a seguinte, é L raiz de 3 sobre 2. Certo? Qual que é o L? É o 8. No lugar do L, coloco o 8. O 8, eu posso dividir por 2. O 8 dividido por 2, 4 raiz de 3. Está vendo que o trabalho que eu tive foi bem menor quando eu sei a fórmula da altura. Então, eu estou fazendo os dois jeitos para ver, para vocês verem, perceberem, que por aqui sai bem mais rápido e é bem mais fácil. Vocês vão perguntar, vou ter que ficar decorando fórmula? Não. Vocês vão fazendo exercício, acaba lembrando. Não precisa ficar decorando. E caso vocês esqueçam, dá para fazer pelo teorema de Pitágoras. Vamos ver o item B. Agora, ele quer a área do triângulo. Pelo jeito tradicional, base vezes altura dividido por 2. A base é o 8, e a altura já calculamos, que é o 4 raiz de 3. Então, é só substituir. No lugar do B, coloquei o 8. No lugar do H, o 4 raiz de 3. Lembrando, se eu não tivesse calculado no item anterior, nós íamos ter que fazer tudo aquilo lá, pelo teorema de Pitágoras. Vamos resolver a continha. 8 vezes 4, 32. Copio o raiz de 3 sobre 2. 32 eu posso dividir por 2, que vai dar 16 raiz de 3. Essa é a área. Agora, usando a fórmula. Lembrando que essa fórmula é só para o triângulo equilátero. Que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O L é 8. Então, no lugar do L, eu coloco 8. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8. 64. Raiz de 3 sobre 4. Eu posso dividir o 64 pelo 4, que vai dar 16 raiz de 3. Está vendo que aqui não foi necessário eu encontrar o valor da altura? Então, caso lembre da fórmula do triângulo, da área do triângulo equilátero, sai muito mais rápido. Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Bons estudos. Não esqueçam de fazer as tarefas. Mandar no particular do tutor de vocês. Não esqueçam de tirar dúvidas se tiverem. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fui.